Hoje eu vou trazer pra vocês os principais comportamentos que são as causas das maiores brigas e separações dos relacionamentos e dos casamentos. Além disso, também são os principais comportamentos que acabam fazendo, por exemplo, uma reconciliação ali na frente, voltar pra estaca zero e você viver novamente ao ciclo da rejeição. Eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-marido, sua ex-esposa de volta, sem precisar correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família pra contar verdadeiramente uma nova história. Aproveita, já curte esse vídeo, segue o canal e acione o sininho pra você ser notificado, notificada, sempre que eu coloco vídeo novo por aqui e que acontece todos os dias. Muito bem, vamos falar um pouco desses comportamentos. E você vai entender que é interessante que uma pessoa acaba gerando um gatilho na outra e os dois passam a ter o mesmo comportamento nocivo na maioria das vezes. O primeiro comportamento que eu quero falar pra vocês é o excesso de crítica. Os casais, muitas vezes, acabam tendo esse comportamento de criticar o outro. E aí o problema é que a pessoa que tá recebendo a crítica... Primeiro, a crítica sempre é um comportamento ruim, porque quando você critica, você inferioriza a outra pessoa. Eu, quando critico alguém, eu estou dizendo que ela tá fazendo errado e que eu faria muito melhor, diferente. Então eu inferiorizo e fico num patamar maior. Isso já é ofensivo. Então, o grande lance é saber se posicionar de uma forma diferente. Então o excesso de crítica vai gerar um desconforto e aí uma reação em cadeia. Como assim? Se eu chego pra minha esposa hoje e começo a criticar, pô, você não tá fazendo as coisas direito, ou você não tá controlando e assim por diante, a outra pessoa, muitas vezes também, e aí cabe a você que tá aqui aprendendo isso, por não ter maturidade emocional, ao invés de elas terem uma habilidade na comunicação, na percepção, mudança do próprio comportamento, dependendo do que tá sendo dito, a pessoa entra também em crítica. Não, tudo bem, mas você não pode falar nada, afinal de contas, você também faz isso, 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 aquilo. Ou seja, é uma competição pra ver quem é que consegue criticar mais o outro, dizendo você não tem moral pra me criticar e assim por diante. O excesso de crítica na linha do tempo vai gerar um outro fator. Se a outra pessoa não gosta de briga e ela recebe a crítica, vai chegar uma hora que a identidade dela começa a ser destruída, porque ela começa, na repetição, a acreditar que aquilo é uma verdade. E ela começa a se sentir não suficiente e assim por diante. E você que tá criticando, achando que tá ajudando, por exemplo, ou vice-versa, você que tá criticando, começa a perder a admiração pela pessoa. Por quê? Ela começa a se inferiorizar, a não se sentir bom o suficiente, a energia dela diminui, toda a qualidade de entrega na relação de ambas as partes ficam ruins, e quando você vê, a conexão se foi. E aí pra você reconstruir isso, é muito diferente. Então não importa, se você está no processo de ser criticada ou criticado, ou no papel de estar criticando, ambos você tem que aprender. Criticar, você tem que ter a habilidade de ressignificar isso, e isso eu ensino com mais detalhes o como fazer isso pelo mundo emocional. E se você tá criticando, a mesma coisa. Isso é uma fuga da autorresponsabilidade, também tem que se desenvolver. O próximo ponto tá ligado diretamente a essa questão do excesso de crítica. Porque muitas vezes eu consigo mostrar o que eu não gosto, mas tem uma falta absurda de valorização. Então veja, todos nós erramos, nós temos que fazer alguns ajustes, só que a forma com que é dito isso, a forma com que é conduzido, vai fazer toda a diferença. E aí, eu não consigo lembrar, por exemplo, de elogiar, de valorizar, de enaltecer aquilo que é bom na outra pessoa. Todo elogio gera dopamina e bem-estar associado a você. E naturalmente, isso volta pra você. Então a falta de valorização é um dos fatores também que gera muitas brigas e separações, porque gera frustração. O outro ponto que eu separei, e todo mundo conhece esse processo, é a falta ou erro na comunicação. Entenda a comunicação, não apenas a comunicação verbal. A forma, por exemplo, falta de comunicação, a gente não conversa. O problema, muitas vezes, não é só a falta de comunicação, mas o erro, como a gente estava explicando nos itens anteriores. Mas, por exemplo, a sua fisiologia tá comunicando. O que se fala, tá comunicando. Quando se fala, tá comunicando. Como se fala, tá comunicando. Tudo isso, o erro na comunicação, vai gerar gatilhos emocionais e colocar você num estado com a outra pessoa, aonde vão ver brigas, você vai disparar a raiva, o ódio, a repulsa, vai disparar o gatilho dos ciúmes, do controlador, da insegurança, e assim por diante. Então, quando eu falo falta de comunicação, não é só aquela famosa história do o casal tem que sentar e conversar. Pra mim, isso é o de menos. Na verdade, se você tem uma qualidade de comunicação no dia a dia, você resolve os problemas sem ter que ficar sentando pra conversar, resolver problema. Porque você consegue administrar e canalizar. Então, lembre-se, a falta e o erro de comunicação. Você tem que aprender essa habilidade de saber se comunicar, principalmente com as diferentes personalidades. Se você não sabe disso, cada personalidade tem alguma necessidade diferente de comunicação, de receptividade e da forma de se expressar. Quando você tem essa habilidade, essa maestria, você vai ver o mundo se abrir à sua frente. Então, a falta ou o erro de comunicação, sim, ele é um dos grandes e maiores problemas pra brigas, separações, inclusive não reconstrução de um casamento. Então, lembre-se, todo milagre começa, sim, com uma boa conversa. Mas a forma com que isso é feito é uma habilidade a ser desenvolvida. E o último ponto que eu separei pra vocês é a famosa expectativa. Por quê? Porque quando você ou eu criamos expectativas, e a expectativa não é atendida, porque eu tenho alta expectativa, essa expectativa não atendida, essa parte da expectativa que não foi atendida, ela gera o quê? Frustração. E os casais brigam porque estão frustrados. Ah, mas eu esperava que ele fosse me comunicar. Ah, eu esperava que ela fosse perceber. Ah, eu gostaria que ela fizesse tal coisa, mas não fez. E assim por diante. Tudo que você fica esperando, criando expectativas, você gera frustração quando não atendido. Então, entenda uma coisa. É claro que existem demandas naturais dentro de uma relação e que tem uma troca. O que eu estou falando são de altas expectativas. Nem todo mundo vai fazer aquilo que você faria da forma que você faria. Muitas vezes vão fazer diferente e a outra pessoa simplesmente nem percebeu que fez diferente. Só que o fato de você não ter recebido aquilo que você gostaria, porque a sua expectativa está alta, você se frustra e aí você muda o quê? O comportamento, a qualidade de comunicação piora, começa a fazer crítica e tudo gera um desdobramento. Eu sempre falo um exemplo que eu gosto de dar é aquela famosa história. Nossa, o homem chega em casa com aquela expectativa que a mulher vai estar esperando para eles poderem ter uma noite romântica e a prática sabe que não é assim. E aí todo dia ele chega esperando, mas ele não comunica isso. Não tem um alinhamento saudável entre o casal. E como todo dia ele chega e nada acontece, ele vai se frustrando. Daqui a pouco ele está ríspido, grosseiro. Daqui a pouco está brigando com a mulher e a mulher não está nem sabendo o que está acontecendo. E o cara simplesmente não se comunica. Ou então ele acredita que está fazendo muito pela relação, fazendo as tarefas domésticas, mas eu faço tudo por ela. Eu ajudo ela. Isso já é um erro. Por que é um erro? Porque quando você fala eu faço por ela as coisas da casa, eu ajudo ela nas coisas da casa, nós já estamos assumindo que isso é só a responsabilidade dela. E não é. Afinal de contas, tudo que está aqui tem que funcionar para ambos. Então tem que ter uma divisão de tarefas, entende? E aí eu faço uma coisa. Eu crio uma expectativa que tem que ser reconhecido, por exemplo. Ela acha que você está fazendo o seu papel naturalmente e também não recebe elogio porque ela faz muito mais. E aí fica uma ausência. Tudo por quê? Expectativas. Essas pessoas esperando alguma coisa acontecer. Então isso tudo serve como referência, consciência para você entender que esses comportamentos só acontecem porque existem disfunções na parte emocional e comportamental. Crenças, vícios e assim por diante. E é isso que a gente tem que desenvolver. Quando você aprende a desenvolver isso, o seu relacionamento fica extremamente mais leve, a reconstrução para um nível completamente diferente e a outra pessoa vai ficar enlouquecida, apaixonada novamente por você. Se fez sentido, quais são os comportamentos que você já teve e ir avaliando principalmente você, não só a outra pessoa, porque afinal de contas, ambos têm responsabilidade e a outra pessoa não está aqui. É você que vai poder fazer essa mudança. Não é ser agradador, não é ficar se submetendo nem se sujeitando. Pelo contrário, você vai saber se posicionar com muito amor, postura, respeito e criar uma admiração. Então, fique comigo aqui no canal, que é onde eu vou explicar para você todo esse detalhe, principalmente nos meus eventos. Acesse aqui o canal dos Guardiões para que você possa ser notificado sempre que tiver um evento novo, no caso da jornada de conteúdo do casamento, para você ter acesso a essas ferramentas que vão mudar completamente. É um canal dos Guardiões aonde está no Telegram e você será notificado de tudo por lá. Tem insights e assim por diante. Te vejo no próximo vídeo.